Bem, gente, está aqui as cores, azul estilo marrom absoluto. Olá, pessoal, tudo bom? Então, gente, essa combinação que eu fiz foi com o batom da Boticário, batom Xtreme, inclusive tem Intense, na verdade. Batom Intense, com o batom, a novidade de agora, né, do azul estilo da Avon, que é aquele Merck, Epic Leap Merck, tá bom? Então, gente, eu queria falar um pouquinho sobre essa novidade aí, que você pode comprar três batons e pagar apenas um, tá bom? Então, isso só funciona online, tá bom? Essa promoção só funciona online e não tem no catálogo. É no Avon Store que você vai visitar lá. E essa promoção é válida até 30 de setembro, gente. Então, corre lá, compre os seus batons e aproveita, gente. Para não pagar frete, você tem que, dependendo do estado onde você mora, você tem que comprar uma dada quantidade aí de produto, você vai poder não ter que pagar frete, tá bom? Só lembrando que você estará comprando três, né, e pagando um, você tem que levar em conta o desconto também. Você tem que levar o preço com desconto, tá? Então, dependendo do estado onde você mora, de onde você mora, para você ficar livre do frete, você tem que somar o preço com desconto, tá bom? Você tem que somar aí para poder aproveitar essa promoção, poder comprar tanto de batons que você quiser, né? E ainda ter esse descontão, porque se você tivesse que comprar muitos batons, isso é muito caro. Então, você já aproveita essa promoção. Praticamente, você, e somando até um certo valor, você fica livre do frete e livre de pagar um preço muito alto. Então, aproveita aí, gente, até dia 30 de setembro, aproveita. E mais combinações aí com os batons, tá bom? É isso, gente, eu queria falar um pouquinho agora, falei um pouquinho mais sobre o meu estilo, né? E outra coisa, gente, eu queria até, antes de começar o vídeo, você aproveitar que até 30 de setembro também, você pode garantir 20 reais aí, abrindo a conta na sua FISA, tá bom? O link, tá no link da descrição, como você pode participar, abrindo a sua conta na sua FISA. E assim, garantir também 30 reais, investindo em qualquer CDB, a partir de mil reais, tá bom?